Então, fala galera, beleza? Aqui é o Joãozinho e você está no Universo Coral. Legenda Adriana Zanotto Diz aí nos comentários, Nação Coral, o que é que você acha? E se você quer uma fonte de notícias sobre o Tricolor do Arruda, se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal, dá essa força, faz o canal crescer, que nós vamos sempre trazer notícias para vocês aqui nessa plataforma. Afinal, ele é o Tricolor mais querido do Brasil.